Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas. Boa sorte, senhores. Vamos então acompanhar a primeira luta deste Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. É o Jungle Fight em destaque para você na tela do Band Esportes. Abrindo os trabalhos, são 18 lutas no total. Essa é apenas a primeira. Início de confronto para você identificá-los com detalhes das luvas na cor azul e o calção predominantemente preto, o José Filho. Detalhes das luvas na cor vermelha e o calção branco. O seu adversário, o Paulo César Índio. A expectativa é de três rounds de cinco minutos. A expectativa é porque você já sabe que no Jungle as lutas têm grande chance de terminar antes da hora. Já partiu ali para cima o José Filho, mostrando seu cartão de visita. Chute alto no Paulo. Boa combinação. A direita, depois ele trabalhou ali à esquerda mais curtinha. Agora já tenta ali travar a movimentação. Já cola o José Filho na grade, o Paulo César. Tenta ali colocar a perna, faz bem a queda. Aí tenta levantar, não consegue o José Filho. Faz o giro, outra vez. Bateu e voltou. Bela tentativa de queda do Paulo César Índio. Mas o José Filho bateu e voltou. Não aceitou a queda, está forte ainda, explosivo. Vinícius, do primeiro round, soube defender bem essa primeira queda do seu adversário. E para você interagir conosco, hashtag JungleFight89. Hashtag JungleFight89. Aí tenta o chute baixo, passou no vazio. Tentativa era do Paulo César Índio. Avança agora o José Filho. Aí um bom chute alto. Aplicado e já a resposta do José Filho com o chute baixo. Aí solta o jabzinho de esquerda. Ali o Paulo César Índio tentou o cruzadinho de esquerda. Na sequência o chute baixo. O José Filho. Aí tenta agora o chute frontal na linha de cintura. Buscando ali o José Filho. Aí soltou a bomba de direita. Explodiu nas costas ali do José Filho. E agora vai tentando ali. Ao mesmo travado. Veja como ele tenta ali. Esgrima ali a mão direita. O braço direito já esgrimou. E o braço esquerdo ele tenta bloquear os golpes curtos. Que mesmo preso ali na grade. tenta fazer o Paulo César Índio. Tentando sair daquela situação muito difícil, Romar. Sem dúvida. E é bom frisar para o nosso assinante. Que essa punição do atleta começar com menos três pontos. No caso do Paulo César Índio. Olha! Olha lá! Tirou um onda aí, Ivan. Sensacional. Levantou. Segundo andar. Falou sobe, sobe. Agora desce. E botou para baixo. E eu ia falar justamente isso. Que o atleta Paulo César Índio. Que ficou três quilos acima do limite da categoria. Ele não passou pelo desgaste do corte de peso. Então é uma vantagem em tanto. Ele chega inteiro para a luta. Por isso a punição na pontuação. Aí tentou ajoelhada. Na sequência soltou ali a mão esquerda. Como se fosse um cruzado curto. Boa direita! Outra vez. Duas vezes, hein? Duas vezes. Três vezes entrou à direita. Bom momento para o Paulo César Índio. Dois minutos e dez para o final do primeiro round. Aí tenta o chute baixo de novo o Paulo César Índio. Aí de novo solta ali o jab de esquerda. O José Filho. Aí o chute baixo. Aí a combinação. Soltou à esquerda. Na sequência o chute baixo. Em curta distância. Rapidamente tenta o contra-golpe. O Paulo César Índio avança novamente. Tenta buscar as pernas. Veja como ele já tenta ali o double leg. Mas a base está bem aberta, né? Bem estabilizada do José Filho nesse momento. E o José Filho bem tranquilo. Olha para o corner. Para o seu treinador, o Yuri Marajó. Procurando instruções. Bem tranquilo ele. Veja ali como ele faz a defesa correta. Ele tentou puxar a single leg. Quase conseguiu colocar para baixo. Foi esperto agora. Com a mão direita laçou a perna esquerda do José Filho. O Paulo César Índio já coloca a luta para baixo. Restando aí menos de um minuto e dez. Para o final do primeiro round. Agora vai tentar o ground and pound. Ainda ali. Não está na montada. Olha só como soltou essa direita de cima para baixo. Duríssima. Mas já se levantou o José Filho. Outra vez. Pegou e colocou a luta para baixo. Aí já se levanta de novo o José Filho. É o Paulo César Índio consegue as quedas. Mas o José Filho é um atleta difícil de ser estabilizado no chão. Ele não aceita a queda. E conseguiu todas as vezes permanecer pouco tempo no chão. E já fica rapidamente em pé. E aí você acompanha como tenta ali algumas joelhadas. O Paulo César Índio. Tem muita calma, muita tranquilidade. Olha o José Filho. Agora é a vez dele, hein? O José Filho nos instantes finais conseguiu. Já tem ali. Só que deixou ali o pescoço livre. É. Tentativa ali de guilhotina. Já quase, quase conseguiu, Romã. Bem observado, Ivan. Deu mole. Deixou o pescoço exposto. Mas se safou. Acabou defendendo bem a guilhotina. Fim de primeiro round. Fim do primeiro round. Da primeira luta do Card Social. Luta que abre o Jungle Fight. O maior evento de MMA da América Latina. E eu quero a análise do nosso Romã Laurito. Bom, tivemos um bom primeiro round. De movimentado. No primeiro momento, muito estudo. Muito respeito por parte de ambos os atletas. Mas, no decorrer do round, eles começaram a soltar o jogo. E o Paulo César Índio acaba levando uma pequena vantagem no quesito quedas. Apesar dele não ter conseguido estabilizar muito bem as posições. Ele conseguiu a queda em si. Isso já vale pontos para ele. Então, 10 a 9 para o Paulo César Índio, que está fazendo a sua parte. Já vence o primeiro round. Lembrando que, para ele sair vencedor da luta, só nocaute ou finalização interessam. Se ele vencer os próximos dois rounds, o máximo que ele consegue é um empate, já que ele foi penalizado em três pontos por não ter batido o peso ontem. E, Romão, um detalhe importante que eu acompanhei agora, enquanto você vê as imagens. Não sei até se as nossas câmeras conseguiram registrar esse momento. O Flávio Almendra, à nossa frente, no corner, que é o corner do José Filho, veio com uma tesoura cortar o cordão da bermuda. Por quê? Aquela parte finalzinha tem um plástico, que conforme pega, machuca. Então, ele tirou para só deixar aquela parte mesmo, o cordão elástico, e cortou toda a parte de plástico dessa corda que dá uma segurada na bermuda. É, o Flávio Almendra, árbitro central, muito experiente, estava atento aos detalhes e já resolveu o problema. Muito, muito ligeiro, Flávio, nessa aí. Chute baixo agora bem trabalhado pelo Paulo Cesar Indiná. Em imagem anterior, você viu no início os dois tentando trabalhar ali ambos os chutes altos. Vai, busca avançar um pouco ali o José Filho, mas já rapidamente o Paulo Cesar Indiná aplicou o chute alto, soltou à esquerda. E vai avançando de novo ali o José Filho. Tenta o chute frontal na altura do peito, ali de Paulo Cesar Indiná. Bom, chute alto do Paulo Cesar, soltou na sequência à esquerda. Aí o chute alto frontal agora, aplicado pelo José, o José Filho. Olha a direita, esquerda duríssima, o cruzado de esquerda entrou. O cruzado de esquerda entrou. Foi bem agora, bem demais o Paulo Cesar Indin, Romã. É, sentiu um bom momento, acreditou, conectou bons golpes e já grudou nas pernas do José Filho em mais uma tentativa de queda. Aí você vê como abre bem a base, mas de nada adiantou. O Paulo Cesar Indin foi frio, calmo, até a hora que ele conseguiu. No double leg, pegou, puxou-lhe as pernas e colocou para baixo. Mais uma queda favorável para o Paulo Cesar Indin. O que faz muito bem agora é todo o trabalho de estabilizar a posição. Você vê que o Paulo Cesar Indin procura travar as duas pernas do José Filho. O ideal seria que ele colocasse as costas do José Filho no tablado. Se não acontece isso, ele coloca a grade a seu favor, coloca as costas na grade e fica em pé novamente. Faz muito bem isso aí, o wall walk, como é chamado essa técnica. Bem lembrado pelo Romã. Aí tenta de novo ajoelhar o Paulo Cesar Indin. Sai dali o José Filho. Aí de novo a combinação. Soltou bem ali à direita. Avança o Paulo. Olha de novo a direita duríssima. Outra vez entrou, hein? Outra vez entrou. Mais um bom golpe do Paulo Cesar Indin. Aí tenta o chute alto. Soltou de novo o cruzado de esquerda. Na sequência o chute alto respondeu bem com um chute baixo. O José Filho. Outra vez o chute baixo. Aí de novo, ó. Responde bem. O contra-golpe do Paulo Cesar Indin é rápido, cirúrgico. Ele vem muito bem, ó. De novo avança. Já pressiona de novo na grade. Exatamente onde estamos. Exatamente à nossa frente. Na Arena Jungle. E você vê que nesse segundo round o Paulo Cesar Indin já começa a impor um pouco mais do seu jogo. A colocar mais pressão pra cima do seu adversário. E agora, mais uma vez, tenta a queda. E veja ali, ó. Como ele tem muita calma. Ele tira de uma situação. Põe no outro lado ali. Continua pressionando na grade. Agora a vez do José Filho rodar. Girou bem. Agora ele que tenta colocar pressão. É, os dois atletas são muito técnicos. Experientes. Estão fazendo tudo certo. E agora o José Filho finalmente consegue colocar o Paulo Cesar Indin com as costas na grade. Aí veja como o José Filho tenta a movimentação. Joelhada ali do Paulo Cesar Indin. Restando menos de 1 minuto e 30 para o final do segundo round. E aí o Flávio Almendra tomou a decisão correta. Não tinha o mínimo de possibilidade de ataque dos dois lados. E aí retomou a luta. Já tenta partir pra cima o José Indin. Boa combinação. E soltou um, dois. Depois a esquerda de novo. Outra vez a esquerda. Passou no vazio. Aí de novo. Aí tentou o double leg. O José não conseguiu. Paulo Cesar Indin na resposta. Acredita na sua trocação. Soltou à direita. Agora a combinação é boa. O José Filho sentiu. O Paulo Cesar Indin vai pra cima. Tanto sentiu o José Filho que já procurou prensar o Cesar Indin na grade. Na intenção de frear um pouco o ímpeto. Porque está no mau momento e agora cai por baixo, Ivan. Se ele já estava no mau momento, aquela imagina agora, hein, Romão, que estará montado, hein? Não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar, né, Ivan Bruno? Exatamente. E agora vai, hein? Agora é a hora. Na montada foi pro ground and pound. Faz o certo o José Filho tentando sair ali. É, mas ofereceu o pescoço, hein? Vai tentar o mata-leão. Passou os dois ganchinhos. Espalhou o frango. Mata-leão encaixado. Veja como ele tem muita calma ali pra tentar ajustar. Vai ser salvo pelos últimos segundos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai suportando nos últimos segundos do segundo round. Salvo pelo Congo, José Filho. Literalmente, Ivan Bruno. Tava com o mata-leão encaixado. Excelente momento do Paulo Cesarinho, que conseguiu uma montada, começou a desferir golpes. Para não ser golpeado no rosto, o José Filho acaba ficando de quatro apoios, oferecendo as costas. Vamos só dar uma olhadinha nos melhores momentos desse segundo round. Você vê como o Paulo Cesarinho foi bem mais ativo, tomou mais iniciativa, mais contundente. Começou a ficar mais dono do combate. E o José Filho já um pouco aquado, andando para trás, com o rosto já marcado. Por conta dos golpes precisos do Paulo Cesarinho, que certamente leva esse segundo round com mais clareza na pontuação. 10x9, claro. Poderia até ser um 10x8, já que terminou com um golpe encaixado. Mas aí vai dar interpretação dos juízes laterais. Mas vence também o segundo round, Paulo Cesarinho, que esteve muito próximo de finalizar no finzinho do round. Aí você revela uma boa combinação, soltou o cruzado de esquerda, depois o direto de direita, no melhor momento do Paulo Cesarinho na luta. Aí o Flávio Amendra passando ali algumas orientações aos dois lutadores. E a luta reiniciada. Início do terceiro e último round. Aí já solta de novo o jabzinho curto, tentou o uppercut, uppercut cruzado de esquerda, ali do José Índio. Aí mais uma vez um chute na linha de cintura, chute baixo aplicado pelo José Filho. E aí você vê a orientação do corner, fecha o cotovelo, fecha o cotovelo. Aí o chute baixo respondido com um chute na linha de cintura, o Paulo Cesar Índio de novo tenta avançar. Já pega, já cola na grade, pega no single leg, vai tentar colocar a luta para baixo e consegue. O corner do Paulo Cesar Índio vibra, porque é isso que eles querem. Mas já rapidamente o José Filho já pegou, já fez questão de levantar. Veja aí, ó. É esgrima alta por quê? Porque ele estava ali com o braço laçado nas costas, só que o braço para baixo. Então esgrima alta o quê? Para ele levantar o braço e travar a movimentação do braço do oponente. Perfeito, Ivan Bruno, inclusive o assinante do Bande Esportes, que não está muito familiarizado, vê a luta presa na grade, mas os dois atletas ali fazem muita força, um jogo muito desgastante. Sem dúvida. Às vezes pela movimentação aparenta que não, que não há força ali aplicada. Pelo contrário, há muita energia e força ali aplicada. Quem está pressionado na grade para tentar sair, quem está pressionando para tentar colocar a luta para baixo. E o córner do Paulo Cesar Índio pedindo desesperadamente para o Paulo Cesar Índio partir com tudo para cima, já que ele tem que nocautear ou finalizar se quiser sair com a vitória nesse combate. É, porque por enquanto ele ainda está com menos um, porque o Romano destacou bem, ele perdeu. Olha só a combinação, o cruzado e depois o direto. Outra vez, ó, começou na trocação, vai para cima, na trocação pura. O Paulo Cesar Índio, tudo começou com a esquerda e a direita. Aí tentou sair ali o José Filho, saiu na hora certa. Tenta travar a movimentação do seu oponente, mas não consegue. Tentou o chute, outra vez a direita. O cruzadinho curto ali de esquerda. Ele vai buscando, vai caçando ali o Paulo Cesar Índio. Veja, de novo, ó, um, dois. Aí ajoelhada, boa resposta, hein? Boa resposta do José Filho. Que virada espetacular, que virada espetacular. Ele respondeu com o contragolpe rapidinho. Já encaixou ali o Mataleão. Mas aí o Paulo Cesar Índio é guerreiro. Conseguiu sair ali daquela posição mais complicada. A luta teve uma reviravolta importante, Romão. Olha o José Filho, que estava completamente vendido no round. Consegue uma belíssima transição. Foi parar nas costas e agora já está na montada, Ivan Bruno. Veja aí, ó. Está na montada. Vai utilizar seu ground and bound. Se ele vencer esse round, ele vence a luta, hein? Se ele vencer esse round, ele vence a luta. Porque, olha de novo, ó. Mas aí não tem nem mão com mão ali, nem passou a cana do braço debaixo do pescoço. Para tentar encaixar o Mataleão ali, o José Filho. Que reviravolta, hein, Ivan? Impressionante. A luta estava nas mãos. Ele vai tentar a chave de braço, hein? Ele vai tentar a chave de braço. Vamos acompanhar. Desistiu da posição. Ele está muito cansado. É notório, ó. É nítido. É... Olha aí, ó. Duas joelhadas. Mas o José Filho está lutando com o coração na ponta da luva. Está na raça. E eu sinto que o Paulo Cesarinho também deu uma cansada. Ele vai tentar ali um sprint final. Os dois já muito cansados. Lógico, o gás colocado durante todos esses minutos de luta. Já deixa os dois bastante desgastados. E veja aí, ó. Até agora, ó. Os dois tentam colocar aquela força que a gente falou. Um para sair, outro para tentar pressionar. Mas os dois já estão ali muito cansados. É, eu diria que... O José Filho está mais cansado que o Paulo Cesarinho. Mas os dois estão bem desgastados. Veja aí, ó. Como gira, 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 gira. E aí você vê desesperado ali o corner. O José Filho pedindo para esgrimar a mão. Para tentar esgrimar ali. Mas ele não consegue. Eu acho que eles já não têm nem mais tempo ali, ó. Eles vão tentando no máximo que a força os permite. É, mas o Flávio Amendora, que não tem nada a ver com isso, já reposição nos dois novamente no centro da Arena Jungle. A atitude certa do Flávio, que é a luta. Soltou bem a esquerda agora o José Filho. Colocou bem a luta para baixo. Caiu sentado. Ali o Paulo Cesar Índio. Veja como ele tenta fazer a pressão. Agora pode tentar ali um ground and pound o José Filho. Seria muito importante que o José Filho termine esse round aí por cima para garantir esse round, o que significaria vitória para ele. Segundo os sinais da luta. Solta mais uma vez o golpe de cima para baixo. Tem que tomar cuidado com a pedalada. Fim de luta. Termina o primeiro confronto da noite. José Filho e Paulo Cesar da Silva. A luta que abre esta edição de número 89 do Jungle Fight, Romano Laurito. Olha que terceiro round. O round começou, a gente vê aí na recuperação de imagens, com mais uma vez o Paulo Cesar Índio acelerando para cima do José Filho. Pareceria que a gente teria mais um replay dos rounds anteriores. Mas aí, nesse exato momento, olha que bela transição que o José Filho consegue indo para as costas do Cesar Índio. Que não se entrega e acaba caindo por baixo com o José Filho por cima montado. Aí o finzinho do round, quando ele consegue mais essa queda valiosíssima na pontuação. Inclusive ele termina o terceiro round por cima. Por conta disso, eu dou 10 a 9 para o José Filho. Lembrando que seu adversário, o Paulo Cesar Índio, que venceu os dois primeiros rounds, já entrou com menos 3 pontos por não ter batido ontem o peso. Sendo assim, na soma das papeletas, vitória por pontos do José Filho, na minha visão. Tá aí o nosso Romano Laurito. Também concordo com o Romano. Se não tivesse perdido os pontos, o Paulo Cesar Índio venceria no 29 a 28. Mas, como tem dois a menos, fica aí então a contagem do 28 a 26. Hashtag Jungle Fight 89. Para você participar e interagir conosco. E nesse momento, o nosso querido Marcos, a voz do MMA do Brasil, vai aguardando o resultado das papeletas. Vamos então agora com o Marcos Braga e o anúncio do vencedor. Vamos agora ao resultado oficial do primeiro combate dessa noite. A decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ives Caminati, Wagner Tullio e Mauro Tosta. Os números 28, 26, 29, 27, 28, 26. Portanto, decisão unânime. Vitória de José Filho! Conforme a gente tinha falado...